Esta é mais uma mensagem pregada numa série de domingos na capela de Westminster, pelo pregador David Marshall Lloyd-Jones, abordando o tema depressão espiritual. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16 No capítulo anterior, consideramos as pessoas que são infelizes e nunca realmente se regozijaram em sua vida cristã, porque fracassaram em manter um equilíbrio entre a mente, o coração e a vontade. Paulo fala esse respeito na primeira epístola a Timóteo, dizendo que devemos conservar a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé, e entre esses foram Remineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1,19-20 Essa falta de equilíbrio é uma das grandes causas, não só de infelicidade, mas de tropeços e fracassos na vida cristã. Há pessoas que se espantam com isso, elas têm uma visão volúvel e superficial da vida cristã, achando que se alguém preencheu um cartão de decisão, ele é um cristão, e deve, portanto, ser perfeitamente feliz. Mas como? A experiência da história da igreja da vida cristã claramente demonstra que esse não é o caso, e se adotamos essa perspectiva superficial, não vai demorar para que tenhamos problemas. O fato é que sempre há cristãos enfrentando algum tipo de problema, por várias razões, e não podemos ler as epístolas do Novo Testamento sem constatar a verdade do que estou dizendo. Se crer e aceitar a salvação fosse tudo o que é preciso, então as epístolas não teriam sido necessárias. Na verdade, de certa forma, nem haveria necessidade da igreja. As pessoas seriam salvas e viveriam felizes para o resto de suas vidas como cristãs. Todavia, temos abundante evidência de que este não é o caso. Essas pessoas do Novo Testamento tinham crido e se tornaram cristãs, e no entanto, foi necessário que o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, João e outros, lhe escrevessem essas cartas, porque elas estavam enfrentando problemas de um tipo ou outro. Estavam infelizes por várias razões, e não estavam se regozijando na vida cristã. Alguns destes cristãos estavam sendo tentados a olhar para trás, para a vida da qual tinham sido salvos. Outros enfrentavam tentações mais sérias, e ainda outros sofriam cruéis perseguições. Assim, a própria existência das epístolas do Novo Testamento, nos mostra que abatimento e infelicidade são condições que afetam o cristão. Existe nisso, portanto, um estranho tipo de consolo, ainda que muito real. Se alguém que está lendo minhas palavras estiver enfrentando algum problema, deixe-me dizer isso. O fato de você se sentir infeliz ou perturbado, não significa que não seja um cristão. Na verdade, digo mais, se você nunca teve problemas em sua vida cristã, eu duvido seriamente que realmente seja um cristão. Existe o que poderia chamar de falsa paz, assim como há também crença ou engano. Todo o Novo Testamento, bem como a história da igreja através dos séculos, dão testemunho eloquente de fato de que esta é uma batalha de fé. E não ter qualquer perturbação em sua alma está, portanto, longe de ser um bom sinal. Na verdade, é um sério sinal de que algo está radicalmente errado. E tem uma boa razão para dizer isso. Pois desde o momento em que nos tornamos cristãos, também nos tornamos os objetos especiais da atenção do diabo. Assim como ele assediou e atacou o Senhor, assim ele assedia e ataca todo o povo de Deus. Tiago diz, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações. É assim que a sua fé é provada, pois isso não é só um teste da sua fé, mas de certa forma é também uma evidência de que você tem fé. É porque pertencemos a Deus que o diabo fará tudo o que puder para nos perturbar e abater. Ele não pode roubar-nos a nossa salvação, graças a Deus, mas ele pode nos tornar miseráveis. Se formos tolos a ponto de lidar ouvidos, ele pode limitar seriamente nossa alegria da salvação. E é isso que ele tenta fazer constantemente. E esta, por sua vez, é a razão porque temos este ensino nas epístolas do Novo Testamento. Neste capítulo, vamos considerar uma forma muito comum que o diabo usa para nos atacar nesta área. É aquela sugerida não só por este versículo em particular, mas por todo o capítulo neste trecho biográfico. O trecho onde o apóstolo Paulo se refere a si mesmo como um ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O problema aqui é o caso daqueles que são cristãos miseráveis ou que estão sofrendo de depressão espiritual por causa do seu passado. Ou devido a algum pecado particular em seu passado. Ou devido a forma específica que o pecado assumiu o seu caso. Eu diria, baseado em experiência no ministério, que se estende já por muitos anos, que não há dificuldade mais comum. Ela ocorre constantemente. E acho que tive de ajudar mais pessoas com este problema em particular do que qualquer outra coisa. À primeira vista, alguns talvez duvidem se tais pessoas são realmente cristãs, mas estão bastante errados. Elas são cristãs. Peça que lhes deem uma declaração de fé e farão perfeitamente. Parecem ter uma compreensão bem clara a respeito da justificação pela fé. Quer dizer, que entende claramente que não podem se justificar. Não estão dependendo de suas próprias vidas ou atividades ou qualquer coisa que possam fazer. Estão perfeitamente conscientes de sua total incapacidade e total dependência da graça de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendem isso claramente e dão testemunho disso. Mas então você pergunta qual o seu problema? O problema é que ainda que tenham uma compreensão clara desta doutrina básica, e embora falem como cristãos, mesmo assim são infelizes devido a alguma coisa em sua vida no passado. Eles vivem parecendo infelizes e miseráveis até que falem sobre isso e invariavelmente trazem um assunto à tona. Por via de regra, é alguma ação, algum ato, que pode não ter envolvido outras pessoas, mas algum erro cometido por eles mesmos. Geralmente é uma coisa específica, algo grande, e é a coisa a qual estão constantemente voltando, sempre repisando aquilo e não podem largar. Estão constantemente analisando, escrutinando e se condenando por causa daquilo. E como resultado, sentem-se infelizes. Às vezes, é algo que disseram, uma palavra que falaram em certa ocasião. Eu vou citar o que considero uma das ilustrações mais gráficas que já encontrei disso em minha própria experiência. Vou citá-la para ilustrar o ponto que estou enfatizando. Lembro-me de um jovem que se converteu e se tornou cristão com a idade de 77 anos. Uma das conversões mais notáveis que já vi. Esse homem tinha vivido de forma muito perversa, mas ele ouviu a mensagem do Evangelho e se converteu já na velhice. O grande dia chegou quando ele foi recebido como membro da igreja. E quando ele participou da ceia do Senhor pela primeira vez no domingo à noite, ele foi o maior evento. O grande dia chegou quando ele foi recebido como membro da igreja. Quando ele participou da ceia do Senhor pela primeira vez no domingo à noite, parece que foi o maior evento da sua vida. A sua alegria era indescritível e todos estavam felizes por ele. Mas houve uma sequela e foi na manhã seguinte, antes mesmo de me levantar, aquele pobre homem estava em minha porta. A expressão da miséria e do abatimento, chorando incontrolavelmente. Fiquei assombrado e estortido, especialmente à luz do que se dera na noite anterior. A maior da sua vida, o clímax de tudo o que lhe acontecera. Finalmente consegui com que ele se controlasse, então perguntei o que havia acontecido. Seu problema era este, voltando para casa, depois daquele culto da ceia do Senhor, ele de repente se lembrou de algo que acontecera 30 anos atrás. Ele estava num bar com um grupo de homens, bebendo e discutindo sobre religião. Naquela ocasião, ele dissera com desprezo e escárnio que Jesus Cristo era um bastardo. E isso voltou à sua memória de repente e ele sentia que tal coisa não podia haver perdão. Aquele pecado. Assim, ele não tinha problemas em esquecer a bebedeira, a jogatina, a imoralidade. Aquilo estava resolvido, estava tudo perdoado. Ele entendia isso claramente. Mas as palavras que havia dito sobre o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquilo, ele não conseguia encontrar consolo nem conforto. Aquele pecado o jogara nas profundezas do desespero. Do graças a Deus que através das escrituras, pude restaurar sua alegria. Mas é esse tipo de coisa que estou me referindo. Algo que a pessoa disse ou fez, que a persegue e que volta à sua lembrança e a torna miserável e infeliz, ainda que ela subscreva a fé cristã. Essa condição, que parece contraditória, é uma realidade e precisamos reconhecê-la como tal. Em outros casos, pode ser a escravidão a uma promessa ou compromisso feito, mas não cumprido, que é a causa do problema. Já testemunhei muitos casos assim, de pessoas que durante uma doença fizeram uma certa promessa a Deus ou assumiram um compromisso, se recuperasse, faria isso e aquilo, mas não cumpriram seu voto. Na verdade, talvez tenha feito algo que o tornou impossível o cumprimento da promessa ou do voto. E essas pessoas se encontraram nessa situação, infeliz, escravizadas por aquilo. Esse, então, é o problema para o qual estou chamando a sua atenção. São pessoas que entendem claramente a doutrina da salvação, exceto que, no seu caso, sentem que há algo, aquele pecado específico, ou a forma que ele assumiu no caso deles, que, de certa maneira, as coloca numa categoria diferente. Dizem, sim, eu sei, mas... E isso assegura, são cristãos miseráveis sofrendo de depressão espiritual. Qual é o problema real aqui? Bem, existem duas explicações principais dessa condição. A primeira e principal delas, é claro, é que tudo isso é obra do diabo, pois, embora Satanás não possa roubar-nos a nossa salvação, ele definitivamente pode roubar a nossa alegria. Sua grande preocupação é impedir que as pessoas se tornem cristãs, mas, quando isso falha, o seu objetivo, então, passa a ser o de torná-las cristãs miseráveis, para que, então, possam apresentá-las a alguém que está sob convicção do pecado, dizendo, isso é o cristianismo? Olha essas pessoas! Olha para essas criaturas miseráveis! Você quer ser assim? Sem dúvida, a causa essencial da maioria desses problemas é o próprio diabo. Mas há também a causa secundária. E é isso que eu quero enfatizar aqui. Reitero que esse problema é quase inteiramente devido à ignorância de doutrina. Uma falha em entender claramente a doutrina da salvação, conforme é apresentada no Novo Testamento. E isso é a essência do tratamento desse problema. Quero expressar isso de forma clara e brusca, para enfatizá-lo, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado. No certo sentido, as pessoas que estão nessa situação não devem orar para serem libertas dela. É o que sempre fazem. E é o que invariavelmente estavam fazendo quando vêm em busca de ajuda. É o que geralmente lhes dizem o que devem fazer. Ora, o cristão deve orar sempre. O cristão deve orar sem cessar. Mas este é o ponto em que o cristão deve parar de orar por um momento e começar a pensar. Porque há certos problemas na vida cristã, meu amigo, a respeito do quais eu digo, que se você não fizer outra coisa além de orar sobre eles, jamais os resolverá. Há ocasiões em que você deve parar de orar, porque a sua oração talvez não esteja fazendo mais do que relembrá-lo do seu problema e mantendo a sua mente fixa nele. Então você precisa parar de orar e começar a pensar e esclarecer sua doutrina. E sobre o que deve pensar? A primeira coisa que eu sugeriria é que pense no caso do apóstolo Paulo e no que ele diz aqui. E dou graça aos eu que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Isso é maravilhoso. Note o que o apóstolo diz. O que ele declara aqui é que de certa forma o Senhor Jesus Cristo o salvou para o apresentar como exemplo. Um exemplo em que sentido? Um exemplo para aquelas pessoas que sentem que o seu pecado de um modo ou de outro ultrapassa os limites da graça e da misericórdia de Deus. O argumento do apóstolo é que o seu próprio caso é a prova suficiente de uma vez por todas que nunca devemos arrazoar desta forma. Em outras palavras, essas pessoas creem que existe uma escala de pecados e fazem distinção entre certos pecados. Elas os classificam dizendo que alguns são perdoáveis enquanto que outros aparentemente não são. A esses o apóstolo diz que o seu próprio caso é mais que suficiente para refrutar o que quer que vocês possam pensar. Ele diz o que quer que tenham feito. Pense em mim. Pense no que eu era. Blasfemo, perseguidor, opressor podem pensar em coisa pior. Ele odiava até o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fez tudo o que pôde para exterminar seus seguidores. Foi até Damasco respirando ameaças e morte. Ameaças e morte contra eles. Esta era a sua condição. Perseguidor e blasfemo. E ele diz eu sou uma prova o que quer que pensem a respeito de si mesmos. Comparem isso comigo e vejam onde estão. Este é o primeiro argumento. Você pode pensar no caso dele e diz a si mesmo. Se ele obteve misericórdia, se ele foi perdoado, eu preciso reconsiderar este pecado na minha vida. É aí que você começa. Todavia, o apóstolo não para aí. Porque no sentido não devemos diferenciar um pecado ao outro. À primeira vista, o apóstolo parece estar fazendo isso. Ele diz Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Como se estivesse dizendo que há grandes pecadores, médios pecadores e pequenos pecadores. Mas ele não estava dizendo isso. Esta não podia ser a intenção, pois estaria contradizendo sua doutrina essencial. O que ele realmente está dizendo é que quanto mais um homem se aproxima de Deus, tanto maior ele vê o seu pecado. Quando um homem vê a escuridão da sua própria alma, ele diz sou o principal dos pecadores. E somente um cristão pode dizer isso. O homem do mundo nunca fará tal declaração. Está sempre querendo provar como ele é bom. Mas Paulo parece estar dizendo mais do que isso. Como eu já afirmei. Ele parece sugerir que esses pecados contra a pessoa de Cristo, de certa forma, são o pecado dos pecados. Mas ele então esclarece o que quer dizer com outras palavras. Porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Colocando-o dessa forma, ele derruba essa escala de pecados. Se o examinarmos de um certo ângulo, o seu pecado foi o pior imaginável. Mas de outro ângulo é a soma de todos os pecados. Porque em última análise é somente um pecado, que é o pecado da incredulidade. Essa é a grande doutrina do Novo Testamento sobre esta questão. É o que essas pessoas precisam captar acima de tudo mais, que não devemos pensar em termos de pecados específicos, e sim, sempre em termos de nosso relacionamento com Deus. Todos tendemos a errar neste ponto. É por isso que temos a tendência de pensar que algumas conversões são mais extraordinárias, mas não são. A mesma graça de Deus é necessária para salvar a pessoa mais respeitável do mundo, assim como o pecador mais desprezível. Nada além da graça de Deus pode salvar alguém. E a mesma graça é necessária para salvar a todos. Entretanto, não pensamos assim. Pensamos que certas conversões são mais notáveis do que outras. Fazemos distinção entre pecado e pecado. E pensamos que alguns pecados são piores do que outros pecados. Porque nossa doutrina está errada. Tudo volta ao nosso relacionamento com Deus. É tudo uma questão de fé ou incredulidade. Há muitos exemplos notáveis disso nas escrituras. A situação em que um homem como José demonstrou seu discernimento e sua compreensão espiritual foi esta. Quando tentado pela mulher de Potifar, ele disse como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus. Esta foi a pergunta. O que perturbava José não era a responsabilidade de pecar contra a mulher e sim contra o próprio Deus. Deus? Ora, isso é verdadeira reflexão espiritual. Não devemos pensar tanto no pecado em si. É o que geralmente fazemos. Mas o que se constituía em pecado para José era o fato de que envolvia seu relacionamento com Deus. Deus? Se eu fizer isso estarei pecando contra Deus. Davi percebeu a mesma coisa. Assassino, adútero, isso é o que perturbava? Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Ele não estava fazendo pouco do mal que cometeram contra outros. Ele compreendia isso, mas isso não era o pior. O pior era Deus, o seu relacionamento com Deus. No momento em que passamos a pensar nisso, esquecemos de pecados específicos e esquecemos que é um pior do que o outro. Minha incredulidade, diz Paulo. Isso era o problema. Não certos atos em particular. O nosso relacionamento com Deus e as suas leis é o que importa. O Novo Testamento tem alguns ensinamentos notáveis sobre isso. Acaso já observaram a lista das obras da carne que Paulo nos dá no quinto capítulo da epístola aos Gálatas? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascivia. Não temos dúvida quanto a estes horríveis, idolatria, certamente feitiçarias, de repente inimizades? Mas eu pergunto o pecado não só se aplica a certas pessoas que são adúlteras e impuras? Não é assim? Porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias? Observem como ele as mistura. Invejas, homicídios? Sim, não somente o ato, mas no coração, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Que lista! E o Senhor nos disse a mesma coisa quando nos lembrou que do coração procedem os maus pensamentos, mortes e edicébios. ele os ajunta todos, não somente certos grandes pecados, mas todos os pecados, cada pecado, qualquer coisa que sugere um relacionamento errado com Deus, qualquer violação da lei. Tiago esclareceu este ponto de uma vez por todas no segundo capítulo da sua epístola, versículo 10, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto torna-se culpado de todos. Portanto, estamos todos no mesmo nível. E se o maligno tentar levar-nos a pensar que o seu pecado é diferente, responda que não importa qual aspecto particular da lei, um homem quebra. Se ele quebrou a lei em um só ponto, ele é culpado de todos. Não é aquele ponto em particular que realmente importa. É a lei que importa. Essa é a maneira que Deus vê o pecado. Então, não permitam que o diabo os desviem. É a lei, não um pecado, não um em particular, mas o nosso relacionamento com a lei de Deus, o nosso relacionamento com o próprio Deus. Isto é que importa. Isso nos traz ao terceiro ponto o problema com esse tipo de cristão infeliz, é que ele realmente não crê nas escrituras. Você já pensou nisso? Já disse? Meu problema é esse terrível pecado que eu cometi. Deixe-me dizer-lhe em nome de Deus que esse não é o seu problema. Seu problema é incredulidade. Você não crê na palavra de Deus. Estou me referindo à primeira epístola de João, no primeiro capítulo, onde lemos se confessarmos se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é uma declaração categórica feita por Deus e Espírito Santo através de seu servo. Não há limites aqui. Não há distinção entre pecado e pecado. Eu não vejo nenhuma classificação, qualquer que seja seu pecado. este é o alcance desta declaração. Não importa o que é, não importa o que foi. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você não crê nessa palavra, se continua pensando em seu pecado, digo que não está aceitando a palavra de Deus. Não está confiando em sua palavra. Não acredita no que ele disse. E é isso o seu verdadeiro pecado. Você se lembra do que aconteceu a Pedro certa vez? Leia Atos capítulo 10. Pedro havia subido ao terraço da casa para orar quando de repente uma visão em que um grande lençol descia do céu com todo tipo de animal dentro. E ele ouviu uma voz dizendo Levanta-te Pedro, mata e come. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Você se lembra do que aconteceu? A voz de Deus veio a ele do céu de novo dizendo Não faças tu comum ao que Deus purificou. Você percebe o que está fazendo? Era o que Deus estava dizendo. Você está insistindo em chamar de comum e imundo algo que eu mandei que matasse e comece não faças tu comum ao que Deus purificou. É precisamente isso que eu diria a qualquer pessoa a quem o diabo escravizou em depressão espiritual por anos devido a algum pecado em particular, algum evento infeliz de sua vida passada. Não importa o que tenha sido. O que lhe digo em nome de Deus é isso. O que Deus purificou pelo sangue do seu unigênito filho não é considerado comum ou imundo. O sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Creia na palavra de Deus meu amigo não continue a orar freneticamente para ser perdoado daquele pecado. Creia na palavra de Deus não lhe peça uma mensagem de perdão ele já lhe deu a sua oração pode muito bem ser uma expressão de incredulidade neste ponto. Creia nele e em sua palavra. Outro problema com estas pessoas é que elas parecem não ter uma compreensão plena do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Crem em sua morte expiatória mas não entendem as suas implicações. Não captaram a doutrina de forma completa. Sabem o suficiente para serem salvos. Estou falando de cristãos mas estão no estado de depressão porque não entendem plenamente o que isto significa. Elas esquecem de que o anjo anunciou a José no princípio que ele salvaria seu povo dos seus pecados. Mateus 1 21 O anjo não disse que ele salvaria de todos os pecados exceto aquele pecado que você cometeu. Não. Ele salvará seu povo dos seus pecados. E ouça o Pedro dizendo a mesma coisa levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2 24 Não há distinção aí. Não há limite. Ou então ouça as palavras do apóstolo Paulo quando diz Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5 21 Todos foram colocados aí. Cada um deles sem limites. Nada foi deixado de fora. Todos os pecados do seu povo estão aí. Cada um deles. Ele mesmo disse na cruz Ele disse está consumado consumado de forma total. Está consumado no sentido que não só todos os pecados cometidos no passado foram jogados na cruz mas todos os pecados que ainda viriam a ser cometidos também foram jogados ali. Foi um único sacrifício de uma vez para sempre. Ele nunca mais voltaria à cruz outra vez. Todos os pecados foram jogados ali de forma final e completa. Nada ficou por fazer. está consumado o que lembramos um ao outro a tomar o pão e o vinho e o que proclamamos é essa obra consumada. Nada foi deixado sem fazer. Não existe qualquer distinção no que se refere a certos pecados em particular. Todos os pecados daqueles que creem nele cada um deles foram jogados na cruz e Deus os desfez como a névoa. Todos os pecados que possam vir a cometer já foram julgados ali. Portanto quando vão a ele é o sangue de Cristo Jesus seu filho que vai purificá-los. No próximo passo portanto é que precisamos compreender claramente a justificação. Já tratei disso no capítulo anterior mas quero mencioná-lo de novo. Devemos lembrar que a nossa justificação significa que não somente que nossos pecados foram perdoados e que fomos declarados justos pelo próprio Deus no momento em que cremos mas que fomos declarados permanentemente justos porque justificação também significa isso que Deus nos dá a justiça inegável do seu próprio filho o Senhor Jesus Cristo é o que significa justificação não somente significa que seus pecados foram perdoados mas muito mais significa também que ele nos veste com a justiça de Jesus Cristo com efeito ele diz você é justo não vejo um pecador mas um filho justo eu vejo você em Cristo coberto por sua santidade e justiça e quando Deus faz isso em nós ele faz uma vez para sempre vocês estão escondidos vocês são personalidades e suas vidas todas estão cobertas pela justiça de Cristo diante de Deus eu digo portanto com reverência e com toda autoridade da palavra de Deus que Deus não mais vê os seus pecados ele vê a justiça de Cristo sobre vocês tudo se resume nisto que a causa real do problema é que falhamos em compreender a nossa união com Cristo muitos parecem pensar que o cristianismo significa apenas que somos libertos no sentido que nossos pecados são perdoados mas isso é só o começo apenas um aspecto essencialmente salvação significa união com Cristo ser um com ele assim como éramos um com Adão agora somos um com Cristo fomos crucificados com Cristo estou crucificado com Cristo diz Paulo tudo o que aconteceu com ele aconteceu comigo estou unido com ele leiam os capítulos 5 e 6 da epístola de Paulo aos romanos o ensino é que morremos com Cristo fomos sepultados com ele ressuscitamos com ele e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo e com Cristo este é o ensino das escrituras porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Colossenses 3 3 o velho homem foi crucificado com tudo que pertencia a ele todos os seus pecados foram julgados vocês foram sepultados com Cristo e ressuscitarão com Cristo assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos 6 11 portanto quero resumir a questão desta forma você e eu e para mim esta é uma das grandes descobertas da vida cristã eu nunca esquecerei a libertação que a compreensão deste fato me trouxe você e eu nunca devemos olhar para a nossa vida passada nunca devemos olhar para nenhum pecado na nossa vida passada de qualquer forma a não ser aquele que nos leve a louvar a Deus e exaltar a sua graça em Cristo Jesus eu desafio a fazer isso se você olha para o seu passado e isso o deprime e se como resultado disso você se sente miserável como cristão precisa fazer o que Paulo fez fui um blasfemador ele disse mas não parou por aí o que é que ele diz em seguida sou portanto indigno de ser um pregador do evangelho na verdade ele exatamente diz o oposto dou graças a Cristo Jesus Senhor nosso porque me teve por fiel pondo-me no ministério quando Paulo olha para o passado e vê o seu pecado ele não se esconde num canto dizendo não mereço ser um cristão fiz coisas tão terríveis ele não faz isso o efeito do seu pecado sobre ele leva-o a dar glória a Deus ele se gloria na sua graça e diz e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus é assim é assim que devemos olhar para o nosso passado então se você olha para o seu passado e se sente deprimido significa que está dando ouvidos ao diabo mas se você olha para o seu passado e diz infelizmente é verdade que o Deus deste mundo me cegou mas louvado seja Deus a sua graça foi mais abundante ele foi mais que suficiente e seu amor e misericórdia vieram sobre mim de tal forma que tudo foi perdoado sou uma nova criatura então está tudo bem é assim que devemos olhar para o passado se não fazemos isso quase me sinto tentado a dizer que merecemos ser miseráveis porque quer crer no diabo ao invés de crer em Deus levante-se e compreenda a verdade a respeito de si mesmo que o passado se foi que você é um em Cristo e todos os seus pecados foram apagados de uma vez para sempre ó lembremos-nos que é pecado duvidar da palavra de Deus é pecado permitir que o nosso passado que já foi resolvido por Deus nos roube a alegria a nossa utilidade no presente e no futuro ouça de novo as palavras ditas do céu ao duvidoso hesitante apóstolo Pedro não faças tu comum ao que Deus purificou regozije-se na maravilhosa graça e misericórdia que apagou seus pecados e o fez filho de Deus regozija-vos sempre regozija-vos sempre no Senhor outra vez vos digo regozija-vos amém queridos amém